Lins, tu acredita, tu confia nisso daqui que eu vou fazer agora? Se é profite, eu confio. Então olha aí. Calma, é que eu não tô olhando pela... Eu tô olhando pela live atrasada. Eu tô compartilhando a tela no Discord, pô. Vou olhar agora. Eu quero SM4A1S Welcome to the Jungle. E já faz tempo, hein? Eu quero. E eu quero muito. Lins, eu vou ganhar ela com 2%. Eu vou na fé. Tu vai até pegar com 2%? Até pegar com 2%. Deu. Não comemora, J.R. Não comemora antes, não. Existe um mundo dela em souvenir, clã? O que é souvenir? Com aqueles adesivos dourados do meio. Vem, Lins! Porra! É isso, clã! Fala dele! Fala dele, grupo centro. Paulão, tu ia pegar qualquer coisa, irmão. Lu, ia mesmo! 9997. Qualquer skin do site, eu pegaria com toda a certeza do mundo. Mano do céu! Fala dele! Fala dele! Ó, guys, a USP que eu peguei pra vocês é essa daqui. Eu fiz 40 doll virar 90. Tá aqui, ó. Já tá no inventário a USP, ó. 500 reais que eu vou dar pra rapaziada aqui na live. Já chegou M4, Linus. Ela veio testada em campo. Mano, vou fazer o seguinte. Aceito ou vejo como que tá primeiro? Já vou... É como tá. É, se tiver muito zoado, a gente troca por outra, né? Melhor mesmo. Ai, meu Deus! É o cupom mago, Júnior, Linus! É o cupom mago! Tá bonito. Não tem nada de estragar. Tá bonita. Vale a pena pegar. Pega, pega, pega. Mano, ainda vou lançar uns adesivos nela. Papo 10. Uns adesivos douradão, tá ligado? E eu acho que combina, hein? Aqueles do souvenir que você acabou de falar, né? É. Aí, tô com 551 reais. E, Linz, a gente não gastou nem 300 doll pra pegar ela, mano. Não, eu gastou duas vezes de 30 dólares. Não, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava tentativa. Eu gastei 290 doll. 290 doll e ganhei uma skin de 1230, pô. Linz, qual adesivo dourado você acha que combina nela? Car, pior que eu não sei, Saulão. Não tenho ideia de adesivo. Tu que é o cara que quando pega uma skin e fala, espera um pouco. E vem com os adesivos top. Deixa eu pensar aqui. Mano, cacerato. Esse cacerato aqui pode ser que fique legal. Aí eu vou lançar um FNX. Mas tem amarelo? Tem. Um FNX. Ó, mas é caro, hein? 80 reais. É caro. Vou lançar um Fear. Caralho, o Fear do Fear God tá baratinho, mano. É 37. Vou lançar um Vini da massa. Fallen tá na Alp, né? Fallenzão já tá na Alp. Caralho! O Vini custa 280 pila, mané! Eu vou comprar o tubarão linguiça de maluco aqui, velho. Tá aqui, ó. Vini, Fear, FNX, cacerato, M4zinha. E a USP da galera! Fala da USP da galera! Tá vendo que ele é adesivo? Agora a gente tem que decidir as posições. Mano, o Vini tem que ser o destaque dessa porra. 280 reais. Aonde que você acha que chama mais atenção? Em cima do pente ou em cima do gatilho? Hum, em cima do pente, do carregador. É, eu acho que tem mais destaque ali em cima do... É, aí mesmo. Apesar que a placa do guarda-mão fica maior, mas a atenção chama mais ali mesmo. Cacerato. Em cima do carregador. Acho que o cacerato aqui, assim. Aí eu meto um Fair God lá na frente, porque o adesivo do Fair God tem assinatura larga. Destaca do mesmo jeito. E eu lanço o FNX aqui, ó, em cima do gatilho. Agora vamos ver essa skin inside dele. E vamos ver também a USP, né? Aí, Lins, ó a USP da galera. Nossa, start track, isso. Fala, start track. Que isso? Isso aqui é a USP da galera. Agora a M4 do Saulinho. Nu. Nossa, combina, hein, mano? Nota pra M4 do Saulinho, guys. Nota, nota. Quero nota, quero nota. Nota para a M4, guys. 10, 10 barra 10. 11 barra 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, mano, eu acho que a maioria da rapaziada gostou, Lins. A grande maioria. E em comemoração a isso, eu vou abrir até 5 caixas da Sonho e Pesadelo. Só de sacanagem aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 92. Toma, tudo no modo rápido, tá, guys? Tudo no modo rápido, ó. Toma, toma. E eu vou dar essas skins tudo aqui no comentário do vídeo. Essas skins que tá vindo nessa caixa aqui, ó. Oh, caralho. Ok, vai também. Vai também, vai também. Comentário desse vídeo. Toma, toma. É isso, ó. Quem quiser entrar aqui no csgo.net, utilize o cupom MAGO que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 14. 100 dólares, 140. Quem quiser participar do sorteio de 6 kits, saca mais luvas, é só depositar no csgo.net usando o cupom MAGO e preencher aqui o formulário do sorteio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O Lins tá participando, né, Lins? Lógico. Quantos dólares no sorteio que você tá participando? Eu acho que foi 250 dólares. 250? Você tem 250 chances de ganhar um desses kits, Lins. Lins, vou fazer aqui, ó, um último aprimoramento, ó. Só pra encerrar, ó. Toma. Um nó? Isso aqui, ó. Por um segundo, por um segundo eu achei que ia frear lá, viu? Ah, nunca que vai, né? Mais um, mais um. Só de sacanagem, só... Agora eu achei, agora... Meu Deus! Ai! Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá maravilhoso! Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. Tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mulher, de la cabeza a los pies. A los pies.